Olá, nível 2! Tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de arte, nós vamos aprender sobre uma dança. Uma dança bem alegre, uma dança que a gente pode dizer que é a mãe do samba, vamos dizer assim, né? Quem aí gosta de samba? Samba é uma dança bem alegre, uma dança bem animada, que tem bem a cara do Brasil, né? Hoje, nós vamos aprender sobre uma dança que não é o samba, mas que deu origem ao samba. O nome dessa dança é machixi. Machixi? Que nome estranho! Sim, machixi, tá bom? Essa dança, ela também era conhecida muito antigamente como tango brasileiro, né? Porque os passos eram um pouco parecidos com o tango, né? Só que, na verdade, ela é mais aproximada do samba, né? E não tanto do tango argentino, tá bom? E essa dança, ela surgiu com a junção de outras duas danças. Então, essa dança, o machixi, na verdade, é uma mistura de duas danças. É uma mistura da polca, uma dança que deu origem à valsa, diversas outras danças, lá na Europa, né? Com o lundu, que é uma dança vinda da África, tá bom? Então, a mistura da polca com o lundu formou o machixi, que é uma dança brasileira, né? Considerada também como tango brasileiro, mas que, na verdade, vai dar origem ao samba que nós conhecemos hoje. Inclusive, o samba utiliza vários passos que eram usados antigamente para se dançar. O machixi, muito legal, né? A tia vai enviar para vocês um vídeo com alguns casais dançando o machixi. Observem também as roupas que eles usam, porque as roupas eram utilizadas há muitos anos atrás, quando o machixi foi criado, quando o machixi estava na moda, vamos dizer assim, tá bom? Então, prestem bastante atenção para fazer essa atividade, tá legal? Depois que vocês assistirem ao vídeo da dança, se vocês quiserem dançar também, tentar dançar, pode dançar, tá bom? E depois que vocês assistirem, então, esse vídeo, nós vamos fazer a atividade da apostila. Então, agora, nós vamos fazer a atividade da ficha número 10. Vamos lá? O homem e a tecnologia. O machixi surgiu no Rio de Janeiro, há mais de 100 anos. Foi muito popular naquela época. Nessa dança, muito animada, as pessoas saltitavam e requebravam o corpo o tempo todo. Um olhar sobre o que se fez ao dançar. Machixi. Então, depois que vocês assistiram ao vídeo, né? Depois que a tia contou para vocês sobre essa dança, então, vocês vão fazer um desenho, né? Pode ser de acordo com esses casais que vocês estão vendo e dançando na apostila, ou pode ser de acordo com o que vocês viram no vídeo também, tá? É do jeito que você quiser desenhar, tá bom? Não precisa ficar igualzinho, claro, né? O importante é você representar. Qual a sensação que você teve ao assistir, né? E ao ouvir essa música tão animada, tá bom? Você pode também desenhar você dançando essa música, tá bom? Vai ser muito interessante. A tia Adriana, eu queria dizer para vocês que a tia está muito feliz com a realização das atividades. Você sem feita e mandado as fotos para a tia, a tia está muito feliz. A tia quase morre de alegria quando eu vejo as fotos de vocês, tá bom? Um beijão para vocês e até a próxima aula. Quem quiser me mandar a foto dessa atividade, pode mandar, tá bom, galerinha? Tchau, tchau!